Atenção Jalisco, Jalisco Tu tienes novia Mi Guadalajara Muchacha bonita La pierna amarrada De todo es Jalisco Es mi Guadalajara Jalisco não te rayes Es mi alma Gritar com calor Abrir todo o pecho Cantar este grito Que lindo é Jalisco Palabras de honor Palabras de honor Palabras de honor Paloma Palabras de honor Ya, 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 ya Jalisco, Jalisco, Jalisco Jalisco, 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 Jalisco Jalisco, 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 Jalisco Jalisco, 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 Jalisco Jalisco, 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 Jalisco Jalisco, 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 Jalisco Jalisco, 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 Jalisco E ai que rico-cú Yoraba Yorolei, yorolei, yorolei Yorolei, yorolei Yorolei, yorolei E vamos lá ver quem é que ganha na velocidade Ora vamos lá ensaiar Yorolei, yorolei Yorolei, yorolei, yorolei Yorolei, yorolei Boa Yorolei Yorolei, yorolei Ganhei eu Podem-me aplaudir, não me acompanharam Epá Bem meus amigos Obrigado pela companhia Gostei muito de estar aqui convosco E supostamente Yorolei 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 Yorolei